Segura aqui assim, consegue segurar? Segura! Agora, pode pular! Vai! Pula! Como é que parece que ajuda? Fala de novo! Ela se está filmando! Olha a outra doinha! Por que? Não! Você está filmando! Quando o cara apareceu! Vamos ver a outra doinha! Vai, vai! Fala de novo! Tchau, tchau.